Música É muito importante esse evento com os agentes de inclusão digital porque nós muitas vezes ficamos distantes de quem está mais na ponta, quem atende o cidadão, quem faz o trabalho diário. Muito, mas muito importante mesmo eventos como esse para que a gente possa estar conversando mais com esse pessoal, entendendo quais são as necessidades, quais são os problemas, as sugestões, as críticas e com isso melhorar o atendimento que é feito lá na ponta. É um evento muito importante, sobretudo porque os agentes de fabricação digital e os agentes de inclusão digital são peças importantes de atendimento ao cidadão e conectar com a gestão dos programas é intercedido, desqualifica o trabalho deles e o nosso, sobretudo. Música A gente sabe que a população em situação de rua é uma população que acessa muitos telecentros e o que a gente quer é que essa população acesse cada vez mais. Os agentes de inclusão podem ter grande importância nesse papel de construção da autonomia da população em situação de rua. Música O objetivo da política de atendimento é gerar essa mudança de mentalidade do atendimento da prefeitura. Acho que eles conseguem fazer a diferença no dia a dia para o atendimento ao cidadão. Eu achei esse evento muito interessante, fiquei muito feliz de ver essa galera toda. Para a gente, do movimento É pra Todos, são essas pessoas que vão realmente nos ajudar a transformar a realidade da UF brasileira num ambiente mais acessível. Música Basicamente, os agentes fazem a tradução do que é a inclusão digital, do que é a tecnologia para o dia a dia das pessoas. Os telecentros também atendem uma alta diversidade de pessoas, desde criança até idosos, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, jovens procurando emprego, adultos buscando novas capacitações. Outro dado muito importante é que o nosso grande público são mulheres negras em situação de alta vulnerabilidade social. A gente tem em torno de 55% desse recorde. Eles estão ali no dia a dia e eles que de fato operacionalizam a política pública, fazendo com que a inclusão digital de fato chegue à população que utiliza o serviço dos telecentros e de Gilab. Música Música